Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar um caso muito surreal de algo que a gente nunca deve fazer na vida. Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. E eu vou deixar aqui embaixo, em um pouco de informação, o link para o livro Meu Amigo Homem, onde você vai entender tudo sobre o universo masculino. Então vai saber porque ele some do nada, enfim, várias dicas aí para você não sofrer nunca mais. Essas coisas só acontecem na China mesmo. Uma mulher vestida de noiva invadiu o casamento do ex, aí no momento da cerimônia, pedindo pra voltar, pedindo desculpas para ele, passando o maior carão. O noivo ficou lá, fazendo o possível para consolá-la, enquanto a noiva simplesmente estava paralisada e acabou saindo da cerimônia. E na boa, eu faria o mesmo. Imagine você casando com um cara, chega ex, vestida de noiva, pedindo desculpas, pedindo pra voltar. Gente, é muita falta de vergonha na cara isso. Segundo informações da reportagem, o relacionamento acabou, porque eles tinham personalidades distintas, mas a ex não aceitava o término. Claro que essa é uma situação bem surreal, mas o que a gente vê na nossa realidade são mulheres sem amor próprio nenhum, sem autoestima nenhuma. O cara termina o relacionamento com ela e ela fica anos e anos querendo voltar pro cara. Às vezes o cara já tá no milésimo relacionamento e ela ainda nutre essa esperança dentro dela de voltar com o cara. Gente, existem bilhões de pessoas no mundo, né? Você tem que pensar assim, não deu certo com esse? Bola para frente, vamos para o próximo. Thank you, next. E pegar as coisas que não deram certo, que sirva de lição aí para o próximo relacionamento. O que não pode é você passar a vida inteira o sofrimento por alguém que muitas vezes não vale nem o real. A pessoa tá lá, sempre relembrando o cara, stalkeando nas redes sociais, vendo com quem ele tá, o que ele tá fazendo. Isso é uma tortura. Terminou, não deu certo, bola para frente. Saia com seus amigos, vai se divertir, curta a sua vida. Sabe, gente, tem tanta coisa interessante pra fazer. As pessoas, elas giram muito a vida delas em torno de homem ou de mulher. Você tem que primeiro fortalecer a sua autoestima, pensar em coisas bacanas pra você se desenvolver como ser humano. E na hora certa, vai aparecer uma pessoa à tua altura. Não fica com esses babacas aí que traem, fazem, acontecem, mentem. Você merece coisas muito melhores. É o que eu sempre digo aqui. Mas pra isso você precisa se valorizar. Você precisa, sabe, não ficar aceitando migalhas. E se acabou, não fica se matando pra voltar. Tem gente que procura técnicas e mais técnicas pra voltar com um embuste. Às vezes é a vida te presenteando, te afastando este sujeito que não presta da sua vida. E você ainda querendo voltar com ele. Pelo amor de Deus, o cara já tá em outra. Já tá com outras. Não faz o mínimo sentido não seja essa chinesa louca. Miga sua louca, se acalma, vai dar tudo certo. Tá na hora certinha. Vai aparecer um boy bacana pra você. Não banca louca, não. Não faz aí loucuras por causa de ninguém. Aliás, uma coisa que eu penso é que se tá muito difícil, sabe, se você tem que mover mundos e fundos pra estar com essa pessoa, será que essa é a pessoa que você deveria estar mesmo? E eu digo isso porque eu acredito que o que é nosso vem de uma forma leve e nos traz, sobretudo, paz. Você sabe que você está em um relacionamento bacana quando você tem paz. Se não tem paz ou você tem que se esforçar muito pra ter a pessoa do seu lado, não é a pessoa certa. E você de casa, o que você acha sobre isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!